E vamos para desmentir mais uma vez O Pinguço de Alambique, o Nove Dedos, o Sartamoita, Lula No debate que aconteceu domingo na Band E veiculado nos canais UOL e dentre outros do Youtube O camarada teve a cara de pau de dizer que Na gestão dele Foi iniciado obras de refinaria em Maranhão e no Ceará É, ele teve essa audácia de falar isso Na minha gestão Foi iniciado obras de refinarias no Maranhão e no Ceará Ok, eu quero mostrar para vocês aqui A declaração do prefeito Calvé Filho de Rosário Que se deslocou para Bacabeira Para desmentir o Nove Dedos Pinguço de Alambique mentiroso do caramba Lula Dá uma conferida aí Olá gente, estou aqui em Bacabeira Município vizinho da minha cidade de Rosário E só para mostrar para vocês Ontem, o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva No debate Disse que está funcionando aqui A refinaria Prêmio E eu vim aqui mostrar em loco para vocês Que é mais uma mentira Aqui, a esperança de muitas pessoas forem embora Empresários faliram Não está funcionando nada Ele é um mentiroso Eu sou prefeito de Rosário E quero conclamar também Toda a classe política Dar cara a tapa Mostrar de que lado está Se do lado do bem Ou do lado do mal Eu sou Calvé Filho Prefeito de Rosário Do Maranhão Estou aqui Aonde seria a refinaria Prêmio Para desmentir Para mostrar a verdade Para o povo brasileiro Nós não vamos permitir Que este descondenado Volte ao poder Volte à cena do crime Para continuar ceifando sonhos Ceifando esperanças E por isso eu estou aqui mostrando A verdade para vocês Um grande abraço a todos Aí vocês viram aí O prefeito Vizinho Abacabeira Teve que sair da cidade dele Em Abacabeira Para mostrar A fake Que o O senhor Nove Dedos Colocou No debate E com relação As refinarias 1 e 2 Prêmio Aqui do estado do Ceará 1 em Calcaia E outra No porto Do PSEI Ok Eu vou trazer para vocês aqui Matérias da época Quero só mostrar para vocês Para desmentir também A minha vez agora De desmentir Esse camarada Vamos lá Matéria do site Do governo do estado Do Ceará Eu vou trazer para vocês Aqui ó 2010 A promessa Lula e Cid Lança Pedra fundamental Da refinaria Do Ceará Essa daqui É a pedra fundamental Que iria ficar No PSEM No complexo portuário Do PSEM Segundo o presidente Da Petrobras Na época Sérgio Gabriela Estimativa De Até o quarto Trimestre De 2011 Obras civis Sejam Iniciadas Para ela Entrar em operação Em 2017 O que foi que aconteceu Aqui Simplesmente Em 2015 Foi cancelada Só tem a pedra fundamental Lá Can 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 Refinária Prêmio 1 Fá do Maranhão Que vocês virem A do Ceará Tanto da Calcaia Como do Porto do PSEM Completou-se um ano Ontem que a Petrobras Encerrou o projeto Das refinarias Prêmio 1 No Maranhão E 2 No Ceará Desfazendo um sonho De décadas Dos cearenses E um planejamento De 8 anos Por parte do governo Mesmo assim Após tentativas De reverter a decisão Até hoje Não se sabe certo O que foi investido Pelo Estado Para viabilizar O empreendimento E muito menos Perspectiva De ressarcimento Em um futuro próximo Segundo o secretário De infraestrutura André Facó Estimativas informais De gastos De 600 milhões Estão bem acima Do que foi levantado Pelo governo O argumento De que muitos Investimentos realizados Não beneficiariam Apenas a refinaria Mas todo o complexo Portuário do PSEM O que teve gente De comerciante Que investiu O que teve de gente Que fez curso Teve que fizeram curso De idioma De aprimoramento Em área industrial Ter oportunidade De trabalhar Numa refinaria Na nossa casa Um sonho frustrado Por conta Sabe de que? Isso aqui Isso aqui Foi o que aconteceu E a Lava Jato Mostrou aí O grande esquema De corrupção Na Petrobras Que agora querem Ó Até mexeu o microfone Querem calar É Aqui Mais uma mentira Do senhor Nove Dedos Não tem refinaria Não tem refinaria No Maranhão Piorou ainda Aqui no Ceará A de Abreu e Lima No Pernambuco Funciona Mas também foram Gastos mais de 101 bilhões 101 bilhões Pra refinar Diesel E gás E o diesel Ainda é pouco E o diesel Ainda é pouco É uma Papagaiada Nordeste Pelo amor de Deus Nordeste Povo nordestino Abre o olho Abre o olho Pelo amor de Deus Vejam O que foi Que a gestão PT Fez aqui no Nordeste Deu prejuízo E vocês querem Esse prejuízo De volta Aí a decisão É de vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou O que você vai fazer Dá like Se inscreva no canal E ativa as notificações Pra receber novidades Aqui no canal ClaytonFuzaTV Deus e Cristo abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E E Fui